Música Violência, morte, sequestros, assaltos a bancos Música Cenas que assistimos através da TV em grandes centros do país Hoje em dia, estas situações estão cada vez mais frequentes E bem perto do cidadão E muitas vezes com requintes de crueldade Música 2009 foi marcado por vários tipos de crimes Os bandidos estão cada vez mais ousados em suas ações Exigindo dos que fazem a segurança da população mais trabalho e coragem Música Pessoas amedrontadas com a violência Perderam suas economias de anos de trabalho Depositadas em bancos da região Estamos a investigar Ficou constatada a possível prática de um golpe No momento dos depósitos Depósitos desses que não eram efetuados E sim desviado para conta de alguns funcionários e ex-funcionários do banco Música No bolso do consumidor, outra violência A prática ilegal dos postos de gasolina Combustível adulterado e preços abusivos Denúncias fizeram o Ministério Público entrar em ação De acordo com o Procurador da República em Tubarão O Ministério Público se embasa em dados objetivos Como por exemplo os preços nas distribuidoras E os praticados pelos revendedores A margem de lucro E a quantidade de gasolina vendida Ainda segundo os dados levantados O cartel atua desde 2001 no município E quem achava que os sequestros só aconteciam em grandes centros Viu em 2009 este tipo de ação criminosa Em pequenos municípios da Amurel Três homens encapuzados e armados Teriam entrado na residência E rendido Rosinete Vitoretti Que foi amarrada e amordaçada Mudanças administrativas e fugas O Centro de Internamento Provisório de Tubarão Teve um ano conturbado E a indefinição de quem assumiria a entidade Gerou expectativas Somente no mês de dezembro Aconteceu a formalização de quem comandaria a instituição O tráfico de drogas Continuou ceifando vidas E levando muita gente por caminhos Muitas vezes sem volta Mortes e apreensões Foram comuns durante todo o ano Na fuga houve troca de tiros com a polícia E Ricardo Monteiro Ribeiro Morreu no local E orçada 1 E orçada Morreu no local Três homens Mulher Correlo Morreu no local Paandi G